Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D, aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e nesse vídeo nós vamos fazer uma nova introdução ao programa Autodesk 3ds Max. Na aula anterior nós falamos sobre a interface do programa, eu mostrei para vocês como são distribuídos os painéis e os menus. Nós também vimos ali uma introdução à configuração e personalização da interface e depois aprendemos como restaurar caso haja algum acidente e você possa desconfigurar a interface do programa Autodesk 3ds Max. Então vou deixar o link aqui na descrição para você que não viu, é muito importante que você acompanhe na ordem para que você possa compreender as próximas instruções. Agora para você que já viu, nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância dos objetos primitivos na hora da modelagem 3D. Antes de começarmos essa videoaula, já quero convidar você a participar do nosso canal, clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações para receber os próximos vídeos que nós vamos lançar na sequência e finalmente deixe aquele apoio através do seu like. Deixe também os comentários dizendo o que você gostaria de assistir nos próximos vídeos para que a gente possa programar o conteúdo aqui para vocês que são inscritos no nosso canal. Começando essa videoaula aqui, nós vamos falar hoje sobre os objetos primitivos e a importância que esses objetos possuem na hora da modelagem 3D. Imagine que você vai modelar qualquer objeto na cena 3D, imagine que você vai modelar um lápis. Você tem a opção de começar a modelar esse lápis por qualquer parte 3D, você pode criar um plano 3D, você pode criar um box, você pode criar qualquer objeto. Porém, é muito mais eficiente se você começar a modelar esse lápis através de uma forma primitiva que se pareça com esse lápis. Logo pensando nisso, um lápis tem uma forma cilíndrica, então eu posso vir aqui no meu painel e carregar um objeto cilindro para que eu tenha mais eficiência na hora de modelar esse lápis. Daniel, eu gosto de modelar um lápis com qualquer outra forma primitiva que não tenha nada a ver. Está errado? Não, não está errado, porém não é eficiente. Se você conseguir sempre imaginar a forma primitiva básica do seu objeto, com certeza você vai ter maior velocidade na hora de modelar, na hora de criar o seu objeto em 3D. Então, para a gente poder falar isso e mostrar também alguns exemplos, eu preciso antes mostrar para vocês as nossas formas primitivas. Eu vou vir aqui no painel e vou maximizar a nossa perspectiva, Alt e W para isso, para a gente poder visualizar somente a perspectiva. E aqui ao lado nós temos esse painel com os nossos objetos primitivos que já vem aberto aqui por padrão. Eu posso navegar entre os menus e para poder voltar aqui no painel nós vamos vir aqui no Create, vamos selecionar Geometry, Standard, Primitives e finalmente temos aqui os botões para criar as nossas primitivas. A primeira primitiva que nós temos acesso é o Box. Então, vou criar aqui um Box, vamos criar um Box bem simples e observem que esse objeto primitivo possui um painel de propriedades. Nesse painel de propriedades eu tenho como definir a altura, largura e profundidade. Eu estou trabalhando aqui com centímetros, observem que aqui nós temos 18 cm por 13 cm e finalmente 19 cm de altura. Além da proporção, eu também posso trabalhar as divisões de superfície. Isso aqui também agiliza muito na hora da modelagem. Por exemplo, aqui eu vou colocar mais segmentos, então vamos vir aqui em Length Segments, vamos colocar aqui 4. Se você não estiver vendo as linhas, você pode vir aqui nesse menu e habilitar a opção Add Faces ou Wide Frame nas versões anteriores do 3ds Max ou simplesmente o botão F4 para que possa visualizar melhor. Nós vamos ter uma aula também falando sobre os atalhos nos próximos vídeos, porém agora nós vamos somente enfatizar as ferramentas e também os objetos 3D. Vamos continuar adicionando segmentos a esse Box, vamos vir aqui em Width Segments, vamos colocar aqui mais segmentos, vou colocar 4 também. E vamos aqui no Height Segments e vamos colocar 3 segmentos. E observe que esse Box agora tem essa quantidade de divisões na superfície. Aqui ao lado eu posso colocar o nome desse Box, eu posso colocar aqui como caixa, por exemplo. Posso mudar a cor da superfície desse Box e essas são as propriedades mais básicas do nosso modelo. Ao lado agora vamos criar mais um objeto 3D, então vamos vir aqui mais uma vez no botão Create, Geometry, Standard Primitives e vamos criar agora um novo Box, porém eu quero um Box com a proporção igual aqui em todos os lados, eu quero a altura, a largura e a profundidade exatamente iguais. Vamos vir aqui no menu Creation Method e vamos habilitar a opção Cube. Agora vamos criar o cubo, observem que ele capturou aqui as propriedades do cubo anterior em relação aos segmentos, as divisões, porém nós temos aqui a altura, a largura e a profundidade no mesmo tamanho, 23,41 cm. Depois desse cubo vamos para a esfera agora e temos aqui as mesmas opções, então vamos criar primeiro a esfera, aqui abaixo eu vou marcar a opção Base to Pebble para poder deixar ela acima do nosso grid, temos aqui o Radius, que seria o tamanho dessa esfera, temos os Segments, que são as divisões que essa esfera vai possuir, e observem que eu posso fazer essa, digamos que, mutação entre as formas primitivas para que eu possa criar novas formas primitivas. No caso da esfera, reduzindo a quantidade de segmentos, nós temos esse objeto aqui que lembra muito um Prisma, então aqui já dá para a gente poder entender um pouquinho melhor. Além disso, nós temos a Hemisfera, que seria a esfera cortada ao meio, observem que ela vai recortar aqui exatamente no meio, e tem outras opções também que vocês poderiam dar uma olhada com mais calma. Avançando mais uma vez aqui, vamos para o Cilindro agora, e mais uma vez temos um objeto primitivo muito útil na hora de modelar qualquer tipo de objeto, temos a Taurus, que seria um biscoito, então temos aqui um simples biscoito, temos logo abaixo a T-Pot, essa T-Pot é o símbolo do 3D, não sei se vocês sabem, mas ela tem uma conotação muito importante aqui no 3D, eu vou deixar para falar isso em uma próxima oportunidade, mas vamos continuar aqui. Temos a ferramenta Text Plus, que seria basicamente aqui a criação de um texto, só clicar aqui abaixo, e ela vai criar esse texto, e depois eu posso trabalhar as propriedades desse texto mudando aqui, aqui por exemplo o nome, vamos colocar como GFX, dar um Enter, e ele já vai criar aqui o GFX. Temos o Sizing, o Tracking, que seria o distanciamento das fontes, o Leading, e várias outras opções aqui, inclusive a opção mais importante que é o Extrude, que vai extrudar aqui o nosso texto. Mais à frente, voltando aqui no painel Creating, vamos subir aqui a rolagem, temos aqui o Cone, que lembra aqui para a gente um cone muito semelhante àqueles cones de rua mesmo, de estacionamento, temos a DioSphere, que é uma esfera semelhante à que nós criamos anteriormente, porém a DioSphere tem uma topologia diferente, e aqui na topologia nós podemos trabalhar aqui topologias diferentes, vamos reduzir o Raids dela, reduzir os segmentos, e observe que nós vamos mutando aqui, vamos transformando o nosso objeto. O próximo objeto é o Tube, seria mais ou menos aqui um tubo mesmo, então temos aqui a forma de um tubo, muito interessante para algumas modelagens. Temos aqui a Pirâmide, eu vou criar a base da pirâmide e depois o topo, com dois cliques. E finalmente nós temos o Plane, o nosso amigo Plane, que também é utilizado para muita modelagem. Esses aqui são os nossos objetos primitivos básicos, e agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu tenho aqui alguns objetos na minha mesa, vamos começar aqui com um objeto mais simplificado. Eu tenho, por exemplo, esse objeto aqui, esse objeto aqui é uma fita, uma fita do tipo fita isolante, dupla face comum, e essa fita eu quero perguntar para você o seguinte, qual desses objetos primitivos você usaria para modelar essa fita? Por exemplo, você pode modelar com box? Seria a minha pergunta, uma pergunta aqui bem simplificada. Você usaria um box? Não, provavelmente não, porque não tem forma de box. Você usaria um cilindro? Eu sei que algumas pessoas vão dizer que usariam, porém nós temos objetos que são mais eficientes na hora de modelar esse objeto 3D. Então vamos vir aqui ao lado, nós vamos recordar que nós criamos um tubo, e esse tubo aqui, ele se assemelha a esse objeto. Então para poder criar esse objeto, eu simplesmente viria aqui nesse tubo, tiraria os segmentos dele da altura, aumentaria os sides, ou os lados dele, reduziria a altura, e vamos aumentar aqui um dos radius. Então nós temos aqui agora uma forma primitiva que lembra, uma forma primitiva que se assemelha a essa fita. Claro que nós vamos falar em outras aulas sobre modelagem, mas eu preciso que vocês entendam basicamente isso, tá? Vamos lá, outro objeto. Vamos dizer esse objeto aqui, um cubo mágico, esse brinquedinho aqui. Qual dessas formas primitivas que você usaria para fazer esse cubo mágico? Nós temos ali a forma básica primitiva do tipo box, vamos vir aqui nesse box azul, e eu tenho esse cube aqui que nós criamos também logo no início. Qual dessas duas formas você usaria para fazer esse cubo? Provavelmente você vai responder que o cubo, porém criar o cubo somente não é suficiente, você tem que trabalhar as divisões desse cubo. Então simplesmente viria aqui no painel, vamos criar um box, só que esse box será no formato cube, e esse cubo terá três segmentos. Então vejam aí, vou mudar a cor dele também, para vocês visualizarem melhor. E agora observe que nós temos a base primitiva do nosso cubo. A partir dessa base primitiva eu consigo modelar com muito mais rapidez do que se eu fosse criar um plane e começar a formar a estrutura desse cubo. Bom pessoal, essa videoaula é somente sobre criar objetos primitivos e identificar formas, ou possíveis formas, que você pode utilizar para agilizar a modelagem 3D. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esses objetos e falar também sobre outras ferramentas do 3ds Max. Eu deixo aquele grande abraço para você que assistiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, aqui no nosso site, no nosso canal GFX Total. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho